Oi gente linda, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar uma sobremesa maravilhosa com pouquíssimos ingredientes e eu tenho certeza que vai ser um sucesso garantido aí na sua casa. Então pra começar essa receita, o recipiente acrescente um pacote de gelatina sem sabor. Esse pacote que eu tô utilizando é o de 24 gramas, tá bom? Junto eu vou acrescentar meia xícara de água fria. Vou misturar aqui essa gelatina pra ela dissolver na nossa água. Prontinho, dissolveu a nossa gelatina e eu vou deixar ela descansar por 5 minutinhos. E se passaram 5 minutinhos a nossa gelatina hidratando, olha a consistência que ela ficou, tá vendo? Bem mais cremosa. Agora eu vou levar essa gelatina no micro-ondas e vou derreter ela em 30 em 30 segundos, tá? Caso você não tiver micro-ondas, você pode derreter em banho marinho. Então bora lá. E prontinho, pessoal. Coloquei no micro-ondas em 30 em 30 segundos, ó. E ficou líquida novamente essa gelatina, não pode deixar ferver, tá bom? Então agora vamos para o segundo passo da nossa receita. Então no segundo passo, em uma tigela acrescente, uma caixa de leite condensado. A caixa que eu utilizo aqui no canal é de 395 gramas, tá bom? Você vai precisar de uma caixa de creme de leite e 200 ml de leite de cor. Vou acrescentar também a nossa gelatina já hidratada, junto com esses ingredientes. Se você quiser bater esses ingredientes no liquidificador, vocês podem bater, tá bom? Então eu vou misturar tudo muito bem, até tudo ficar bem homogêneo. Já aproveita e deixa aí nos comentários em que cidade você está me assistindo, porque eu gosto muito de saber até onde os meus vídeos estão alcançando. E misturei tudo muito bem, o nosso creme está pronto. Agora é só transferir para uma travessa. E agora eu vou levar na geladeira, na parte normal, não no congelador, tá bom? Em torno de 1 a 2 horas, vou até filmar totalmente aqui a sobremesa. Então daqui a pouco eu volto com o resultado final. E receitinha pronta, pessoal! Agora eu vou tirar aquele pedaço. Fiquem com o resultado final. Um super beijo, deixem a notinha de 0 a 10 e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!